Se eu não tô legal, ela deixa tudo bem O sorriso dela devia ser receitado pra humanidade Chega mais além, mais além Mas quando ela diz que vai embora O coração chora, eu sinto que dá um blackout na mente E bate saudade da gente E quando chega perto da porta Eu apelo pra ver se ela volta Por que não ficar aqui em casa? Caiu o cometa lá fora Tem manifestante ocupando as estradas E o elevador foi pifar justo agora Juro de pés separados Não tô forçando o abarramor Por que não ficar aqui em casa? Caiu o cometa lá fora Tem manifestante ocupando as estradas E o elevador foi pifar justo agora Juro de pés separados Não tô forçando o abarramor Talvez aumentei um cadinho Pra ver o chorinho do seu amor Fica aqui em casa com o Bruno e Copati, Morena Vai embora não Se eu não tô legal Ela deixa tudo bem O sorriso dela teve a ser receitado Pra humanidade Chega mais além, mais além Mas quando ela diz que vai embora O coração chora Eu sinto que dá um blackout na mente E bate saudade da gente E quando chega perto da porta Eu apelo pra ver se ela volta Por que não ficar aqui em casa? Caiu o cometa lá fora Tem manifestante ocupando as estradas E o elevador foi pifar justo agora Juro de pés separados Por que não ficar aqui em casa? Caiu o cometa lá fora Tem manifestante ocupando as estradas E o elevador foi pifar justo agora Juro de pés separados Não tô forçando o abarramor Talvez aumentei um cadinho Pra ver o chorinho do seu amor Ela tá de boa lá No canto dela e aprendeu com a vida Que pra amar é tão simples E quem ama não complica O amor não é pra machucar Ela já sofreu demais E tanto fez que agora tanto faz Quem não deu valor agora corre atrás Só que ela não quer saber Não é castigo Ela só quer viver Do jeito que caiu ela se levantou E viu que uma lágrima vale Bem mais que um falso amor Se valorizou Sua autoestima aumentou Porque do jeito que caiu ela se levantou Porque do jeito que caiu ela se levantou Não vai mais o papinho de chamar de amor Cansou de errar a massa e ser amada E contra a mulher que ela foi vacinada Ela tá de boa lá No canto dela e aprendeu com a vida Que pra amar é tão simples E quem ama não complica O amor não é pra machucar Ela já sofreu demais E tanto fez que agora tanto faz Quem não deu valor agora corre atrás Só que ela não quer saber Não é castigo Ela só quer viver Do jeito que caiu ela se levantou E viu que uma lágrima vale Bem mais que um falso amor Se valorizou Sua autoestima aumentou Porque do jeito que caiu ela se levantou Não vai mais o papinho de chamar de amor Cansou de errar a massa e ser amada E contra a mulher que ela foi vacinada Eu não preciso da sua mão pra ler Eu não preciso de baralho pra ver O seu futuro O seu futuro O nosso O nosso O nosso O nosso Eu tô vendo aqui eu tô vendo aqui Nós dois Nem hoje Nem amanhã P, depois, tem mais coisa aqui Pera aí Vou contar A gente no banco de praça Eu não reconheço o lugar Mas você ainda tem essa mania boba de me beijar Você tá de cabelo branco e o meu tá igualzinho ao seu E os casais passando e falando que lindo pra você e eu Se não sabia, deixa só entre a gente Vou te contar, eu sou um vidente Se não sabia, deixa só entre a gente Vou te contar, eu sou A gente no banco de praça, eu não reconheço o lugar Mas você ainda tem essa mania boba de me beijar Você tá de cabelo branco e o meu tá igualzinho ao seu E os casais passando e falando que lindo pra você e eu Se não sabia, deixa só entre a gente Vou te contar, eu sou um vidente Se não sabia, deixa só entre a gente Vou te contar, eu sou um vidente Vipage 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 When the eyes will never close and hurt, you'll never broken Time is forever frozen still So you can keep me inside the pocket of the ripped jeans Holding me closer to ice Me, you won't ever be alone Who would want me to come home? Loving can heal Loving can make you so And it's the only thing that I know, know I swear it'll get easier Remembering our every busier It's the only thing that I think you will die You keep this loving photograph You made these memories for a sense When the eyes will never close and hurt, you'll never broken Time is forever frozen still So you can keep me inside the pocket of the ripped jeans Holding me closer to ice Holding me closer to ice You are the ever below Oh, wait for me Oh, wait for me Come home Oh, oh, love and king heart É, bebê, agora dura o surto, hein? Eu bem que te avisei, mas você não acreditou Iria sentir falta do colinho cobertor E olha como o tempo passa Você tá me ligando, toda sem graça Tem meu Instagram que eu vi, aí deu pente Posta a porta arrumadinha pra me seduzir Metade pra se redimir Outra pessoa já tá tendo aqui Agora dura o surto, tá bebê? Agora dura o surto, tá bebê? Eu não tenho culpa se ela fez muito melhor do que você Agora dura o surto, tá bebê? Agora dura o surto, tá bebê? Você terminou comigo, agora tá de praça arrepender Agora dura o surto, tá bebê? Eu bem que te avisei, mas você não acreditou Queria sentir falta do colinho cobertor E olha como o tempo passa Você tá me ligando, toda sem graça E o meu Instagram que eu vi, aí deu pente Posta a porta arrumadinha pra me seduzir Metade pra se redimir Outra pessoa já tá tendo aqui Agora dura o surto, tá bebê? Agora dura o surto, tá bebê? Eu não tenho culpa se ela fez muito melhor do que você Agora dura o surto, tá bebê? Agora dura o surto, tá bebê? Você terminou comigo, agora tá de praça arrepender Agora dura o surto, tá bebê? Agora dura o surto, tá bebê? Eu não tenho culpa se ela fez muito melhor do que você Agora dura o surto, tá bebê? Agora dura o surto, tá bebê? Você terminou comigo, agora é tarde pra se arrepender Agora dura o surto, tá bebê? Mordi o canto da minha boca No polo intenso vi você tirando a roupa Alangei e venho parar na minha boca Acorrentada vi você ficando louca Deu bom Com o carro emprestado Vendi o bala e refeição Tô com a grana na mão, não sou mais reguazarado Teu bom Agora eu se consagro Quem diria que a top da balada pegaria o pé rapado? Que pa, que ta, que na turma, mas me chamou Na hora que a me acordou Perdi o meu amor Que pa, que ta, que na turma, mas me chamou Na hora que a me acordou Minha mãe me assustou Na hora que a me acordou Perdi o meu amor Na hora que a me acordou Minha mãe me assustou Mordei o canto da minha boca No pole denso vi você tirando a roupa A lingerie veio parar na minha boca A corretada vi você ficando louca Deu bom, com carro emprestado Mordei o bala em refeição Tô com a grana na mão Não sou mais ego azarado Deu bom, agora eu te consagro Quem diria que a top da balada Pegaria o pé apagou Que pa, que ta, que nada Uma mãe me chamou Na hora a gama é a coto Perdi o meu amor Que pa, que ta, que nada Uma mãe me chamou Na hora a gama acordou Minha mãe me assustou Na hora a gama acordou Perdi o meu amor Na hora a gama acordou Minha mãe me assustou Ei mãe, não me acorda não O sonho tava tão bom É, tô de fama na rua Qual o bebado da vez O que será? O que será? Só essa semana é a sétima vez O sétimo tombo O sétimo copo E vira mais garrafa Eita saudade que não passa Traz vingar Traz vingar pra nós Que a gente canta Que a gente canta e peça Que a gente canta e peça Que tá no devós Vamos esperar Vira a cadeira Eita saudade que não passa Que a gente canta e peça 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 Que tá no devós O sétimo tombo O sétimo copo Que vira mais garrafa Eita saudade que não passa Traz vingar pra nós Que a gente canta e peça Que tá no devós Vamos esperar Vira a cadeira Que pra nós Eita voz Eita nós Traz vingar pra nós Que a gente canta e peça Aqui tá no The Voice Não me esperar, vira a cadeira Aqui pra nós Eita, voz Eita, nós Eu fico louco, mas ela escolhe nós Vira a cadeira pra nós, Ivete Resolvi sair de casa um pouco Fui pra um bar, encontrei um amigo por lá Que perguntou de você Respondi faz um mês que não tenho notícia Só tenho saudade E ele então me aconselhou Jogue fora todos os detalhes que te lembram ela É melhor sozinho seguir seu caminho Que ela deve tá seguindo dela Pode ficar tranquilo Que eu vou tirar o cheiro dela Lá do meu lençol Eu também vou esquecer a cor daqueles olhos E que ela adorava ver o pôr do sol Amigo, fica tranquilo Que eu tô fora de perigo Não precisa se preocupar, não Eu vou tirar ela da mente E com o tempo eu também tiro do meu coração Jogue fora todos os detalhes que te lembram ela É melhor sozinho É melhor sozinho seguir seu caminho Que ela deve tá seguindo seu caminho Pode ficar tranquilo Que eu vou tirar o cheiro do meu lençol Eu também vou esquecer Eu também vou esquecer a cor daqueles olhos E que ela adorava ver o pôr do sol Amigo, fica tranquilo Que eu tô fora de perigo Não precisa se preocupar, não Eu vou tirar ela da mente E com o tempo eu também tiro do meu coração Eu vou tirar ela da mente E com o tempo eu também tiro do meu coração Deixe essa vontade Dividida Quer estar na sua vida Quer estar na sua vida Caminhar o teu caminho Trago essa verdade quase louca Libertar no beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me redescobrir Neste seu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando te encontrar Deixe essa vontade Dividida Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho E trago essa verdade Quase louca Libertar no beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu sei Que o meu prato É o seu maior prazer Sua alegria É me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Olha Você precisa só mudar Mais um pouquinho Deixa de lado Este seu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer As vezes querendo A gente deixa de querer As vezes amando A gente deixa de amar As vezes quando encontra Um amor Rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar As vezes querendo A gente deixa de querer As vezes amando A gente deixa de amar As vezes quando encontra Um amor Rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Por odiar